Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é a Saga dos Gamebergs, de volta aqui com vocês da parte que a gente tinha parado, né? Que eu falei, que eu deixei lá no comentário, na descrição lá, e que eu ia estar ensinando a baixar o Super Mario 64. Além de estar ensinando a baixar o Super Mario 64, eu vou estar ensinando também a baixar o Mega Man 64, valeu? Primeiramente aqui, antes de começar nosso vídeo, eu queria estar mandando um beijão e um abraço para minha amiga Raíssa. E um beijão também para minha sobrinha Agri, que amanhã eu estou indo lá ver ela, finalmente eu posso ir lá porque as coisas aqui em casa estavam bravas, não tinha aqui a financeirinha, entendeu? Mas vamos parar de enrolar só um ano na prehistória. Vamos começar aqui, nós entro na prehistória. Aí nós coloca Nintendo, não, Nintendo não, emulador 64. Aqui ó, já está aqui, N64. Aí espera carregar, aí é esse terceiro aqui galera. Aperta no terceiro. Aí depois de ter baixado, eu nem lembro quantos MB ele é. Deixa eu ver quantos MB ele é. 11 MB galera. Aí tá bom, vamos ver aqui, blá blá blá. Aí a gente sai dele depois de ter baixado. Aí nós vem aqui no Google. Ou no navegador, né? Aí vamos lá, vamos lá. Aí nós escrevemos Free Homes aqui. Já tinha até entrado aqui em site para dar uma baixada em outro jogo aqui. Espera um pouquinho. Espera, espera um pouquinho. Espera, espera, espera um pouquinho. Espera, espera, espera um pouquinho. Galera, também quero estar pedindo aí para vocês dar uma passada no canal do meu amigo Thiago S Games. No canal do meu amigo Hora do Games. E no canal do meu amigo Foxy Games. E também no canal do meu outro amigo, velho. Que é meu primão, mano dos games. Valeu, galera? Então, vamos continuar aqui. A gente passa aqui. Entra em Nintendo 64. Aí, espera. Aí, primeiramente, eu vou estar baixando o Mega Man 64. Baixando não. Mostrando para vocês que eu já baixei já os dois. Mas estou mostrando aqui onde que baixa direitinho. Aí dá um zoom aqui. Não sei para que ele super zoom, mas tá bom. Aí aperta na letra M. Aí, galera, eu também estou querendo fazer um detonado de Five Nights at the Front 3, cara. Mas isso aí vai depender de vocês. Eu quero que vocês... Eu peço que vocês comentem aí, entendeu? Deixe seu like, porque eu só estou fazendo tutorial por enquanto. Mas se vocês quiserem que eu faça esse detonado, não tem nenhum problema, não. Aí, espera aqui. Hum, 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 hum. Espera um pouquinho. Aí, tá vendo? Tem Mario Kart, Mario Party, Mario Party 2, Mario Party 3. Aí, aqui, está o Mega Man 64. Aí, vocês apertam o Mega Man 64. Minha voz está sendo muito baixa, porque eu estou falando baixo mesmo, galera. Me desculpem aí, porque eu tomei rouco. Vamos fazer... Aí, dá aquele zoom. Espera um pouquinho. Hum... O jogo é bem legal, a história é bem legal também. Aí, tá vendo? Tem várias coisinhas aqui. Aí, para vocês estarem baixando, vocês apertam em Direct Download. E agora, eu vou estar voltando aqui na letra S para mostrar para vocês o Super Mario 64, galera. Letra S. Letra S. Letra S. Nunca vi navegador mais bugado que o meu, galera, mas tá bom. Acho que eu não atualizei ele. Não sei, acho que vou atualizar ele. Aí, tá bom. Vocês descem aqui. Olha o Mario 64, tá logo aqui embaixo, galera. Já até passei aqui, que eu baixei. Deixa eu ver. Tem até um Homem-Aranha aqui, velho. Spider-Man. Vê se eu jogar, velho. É igual o de PS1, galera. Bem legal também o... Spider-Man. Quase vou estar tudo aqui. O Super Mario. Desculpa aí, galera. Tô com um pouquinho de sono. 3 horas da tarde, tô com sono. Mas fazer o que? Aí, tá bom. Espera um pouquinho. Aí, ó. Abriu, galera. Abriu, 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 abriu. Aí, tá bom. Vem aqui. Direct Download. E pronto. Depois de ter baixado, vocês vêm aqui. Sai, sai, sai. Sai. Ai, ai, ai. Vamos ver se desbuga aqui, né? Que deu uma bugadinha no celular. É porque eu também tava baixando algumas coisas aqui. Aí, já viu, né? Aí, pronto. Fechou. Vamos lá. Entra aqui em Transferência. Galera, um detalhe. Esse jogo. Esse... Essas romp, esse simulador. Vocês não precisam descompactar. Porque elas já vêm zipadas, velho. Então, só ir lá e jogar. Aí, vem aqui. Vamos dar uma ideia lá no... Aqui, ó. Até o Favernight aqui. Se vocês quiserem que eu faço. Posso tá fazendo. Esse Victor Full aqui também. Que é um jogo de parkour muito bom. Que eu gosto. Também posso tá fazendo e deixando o link dele na descrição. Porque esse jogo é pago da pré-história. Mas eu dou um jeito de arranjar ele pra vocês. E vamos lá. No emulador, velho. Vamos esperar aqui. Aí, a gente tá aqui. O do Super Mario aqui, velho. Rapaz, se vocês escolhem o jogo, tá, galera. Vai em download, escolhe o jogo. Aperta no jogo e pronto. Aí, aperta jogar. Aí, vocês apertam em resumo. Mas eu vou apertar e iniciar aqui. Porque eu tava jogando. Aí, já viu, né. Quero mostrar o jogo pra vocês do começo. Vai dar umas travada. Até por causa do gravador, galera. E também os botões estão pequenos. Porque eu que botei assim. Porque eu não gosto de jogar com esse emulador. Porque o botão muito grande não. Esse copo muito grande. Mas me desculpe essas travadas aí. Que o jogo tá dando, galera. Galera, vou contar. Essa princesa, ela deu uma carta pra ele. Pra ele visitar ela. Blá, blá, blá. Essas coisas assim. Aí, ela é rapidada. A gente tem que salvar. Então, eu vou pular aqui. E ir pro ligamento em 64. Antes que bugue tudo. E não saia. Aí. Isso aí. Aí, eu venho aqui. Vou escolher a outra ROM. Só que vai ser a ROM. Do Mega Man 64, velho. Aí, vem aqui. Cadê, 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 cadê. Mega Man 64. Passa. Aqui, Mega Man 64. Aí, trocou. Jogaram. Aperta reiniciar. Que eu tava jogando, né. Perdi meu salve, galera. Mas, não tem importância. Por vocês, eu mostro aí. Do começo do jogo. E aí, vamos lá. Espera aí, executando o emulador passar, né. Por causa desse gravador, rapaz. Tá bugando tudo, velho. Tá bugando tudo mesmo. Tem um... Agora, eu tô ligado. Aprender os dirigidos. E aí, evito. Paso. E aí, eu vou... Vai. I'm... 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 o 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